Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus, gratidão meu mentor Uriel, gratidão por essa minha família de fé, mil vezes gratidão. Olá família linda, muito bem vindo a mais uma interação aqui do nosso canal, rainha do universo, sua amiga Azuri quem vos fala, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem vindo, bem vindos meus amores, gente olha só, deixa eu só avisar aqui antes de iniciar as previsões aqui para segunda-feira, já desejando aqui a melhor semana para vocês. Olha, às vezes as pessoas assistem o nosso canal, mas não se inscreve, né? E às vezes vira um hábito de assistir todo dia, que bacana, mas poxa, se inscreve aí no nosso canal, né? Clica lá no sininho para você receber as notificações, porque o YouTube está nos cobrando, tem muita visualização e detalhe, quase a metade da pessoa que não é inscrito. Olha que impressionante. Então, eu não gosto de pedir, sinceramente, não gosto de pedir, não gosto mesmo, mas agora a gente está passando por um momento que a gente precisa de você. Se inscreve, tá? Clica lá no sininho, curte, deixa o seu like lá, que também é muito importante. Se você não gostou, deixa o seu dislike, mas interage aí com a gente, tá bom? É um favor que eu vos peço e que Deus vos abençoe. Gente, vamos lá? Energias predominantes para dia 25, segunda-feira, 25 de outubro. Vamos ver como é que serão essas energias. Ares. Ariana, Ariana, deixa eu te falar uma coisinha, a preocupação pode predominar na parte da manhã aí para vocês, tá? Preocupação, desgaste, mas aqui me fala sobre a possibilidade de você receber uma comunicação de portas abertas. Isso significa o quê? Significa que pode sim chegar uma notificação de trabalho, né? Ou alguma coisa relacionada a processo, de repente. Ó, aqui está falando sobre a sua instabilidade com relação a um rival, ou um rival. É como se você tivesse desestabilizado. Presta atenção, cuidado, não conte seus segredos a terceiros. Sabe, gente? Porque às vezes a pessoa lá na frente usa de maldade, e o que você contou vai servir de arma contra você. Guarda o que eu estou te falando, hein? A carta da saudade veio, olha, possivelmente você recebendo uma notícia muito bacana aí com relação ao amor. Que pode sim a pessoa estar se manifestando por conta de uma saudade, viu? Aham, aham, aham. Isso é bom, é ótimo. Deixa eu centralizar aqui. E vou tirar a carta da moça aí para vocês, que o pessoal gosta bastante, né? Vamos lá, moça bonita. Aí, ó, o que que eu falei? Para você não contar os seus segredos para terceiro, porque pode haver fofoca. E são coisas que você falou realmente, e pode daqui a pouco, né, ser esplanada, gente. Muito cuidado, muito cuidado, tá bom? Amém. Vamos lá. Touro. Taurino, Taurino. Ah, meu pai. A espiritualidade promete estabilidade do seu corpo emocional. Você que estava desestabilizado aí, de repente, num relacionamento meio, né? Mais ou menos. A espiritualidade fala aqui que vai ter uma estabilidade, né? Vocês se acertando. Ah, meu Deus do céu. Energia de feitiço para alguns, infelizmente. Infelizmente, porque aqui me mostra uma dificuldade financeira e uma dificuldade nos relacionamentos. Os que já terminaram, recentemente, o que tiveram término, o que estão aí realmente, que não está bem das pernas. Aqui fala de feitiço, tá? Realmente foi uma maldade. Preste atenção. Você pode sim ter a possibilidade de fechar contratos aí nessa segunda-feira. Assinatura de papéis, contratos, aliança de trabalho, tá? Mas também possibilidade de uma aliança e de uma oficialização nos relacionamentos já existentes. Namoro, passar noivado, noivado, casamento e assim por diante. Vamos tirar um recadinho aqui da moça. É, você pode estar contando para amigos fiéis aí nessa segunda-feira. Alguém vai te ajudar de alguma forma. Te garanto uma coisa. Se não for um amigo de forma humana, é um amigo espiritual. Que vai te tirar de uma cilada, de repente, de um aperto, tá? Vamos lá para gêmeos. Geminiano, geminiana. Novidades aí para vocês, transformação. Novidades pode ser referente, ó, gente. Há uma situação que você estava insegura, insegura. Podendo aí nessa segunda-feira, a segurança de vocês aumentarem. A certeza de vocês aumentarem, tá? Me dá uma estabilidade emocional. Tá bom? Tá falando também de ciúme nos relacionamentos, gente. Você está brigando aí por qualquer coisa? Dá uma olhadinha nisso aí, hein? Isso pode não acabar muito bem. A negativou aqui. Está te pedindo que use de sabedoria. Tudo, às vezes, da forma que você enxerga. Às vezes, as coisas pioram para melhorar, tá? Pioram para melhorar. Mas eu sei que é difícil a gente enxergar isso, né? Quando a coisa está muito ruim, você pensa assim, Ah, está acontecendo isso agora. Mas amanhã, tudo isso vai mudar. Opa! Ah, então, gente, olha só. Uma energia pesadinha veio para mim aqui. Chegou até a me dar um arrepiozinho. Mas essa energia aqui, a tensão, o medo e a ansiedade está tomando conta de vocês por causa de uma situação, tá? A carta do sol, pela segunda vez, ela veio junto com a carta negativa. E o que quer dizer, né? Corte. Mas aqui fala que tudo vai depender de você. Se você consegue driblar essa energia, esse medo, essa ansiedade, né? De medo e ansiedade, você consegue fazer com que o sol te olhe de uma maneira mais clara, né? Que te ilumine mais por inteiro. Eu não vi, gente, reconciliação aqui, não. O financeiro também. Vamos ver se tem alguma coisa relacionada a isso aqui na carta da moça. Ah, prosperidade e dinheiro chegando, tá? E aí a gente engloba o financeiro, você que está desempregado, possibilidade de trabalho e dinheiro inesperado aí. Amém. Câncer. Quantas dúvidas, hein, canceriano, canceriano? Sua cabeça está a mil, hein? A mil, a mil, a mil, a mil. Parece que você não sabe a direção tomar. A que direção tomar? Presta muita atenção. Pede direção à espiritualidade. Com certeza ela vai te dar um caminho até mais curto do que esse que você está fazendo, hein? Quem sabe, né? A ansiedade também está gritando. Ó, caminhos abertos aí no amor com relação a casamento, a pedido de namoro, a noivado, tá? E caminhos abertos para alguns aí também no trabalho. Isso é bacana. Um novo amor chegando para alguns de vocês. Tem dinheiro chegando também, tem prosperidade. A situação financeira melhora, viu? E fim de preocupações para alguns de vocês. Isso é bom, né? Vamos lá, tirando a cartinha da moça. Pessoa intermediária, ó. Pode ser que apareça alguém aí para se intrometer na tua vida, para atrapalhar, mas também tem aqui uma situação onde pode chegar alguém para te ajudar numa ligação aí de trabalho, entendeu? Isso é um intercâmbio. Mas também pode aparecer alguém em forma de amigo, amiga, que pode tentar opinar com relação ao seu relacionamento. Então, preste atenção nisso aí, tá bom? Leão. Leão, a raposinha saiu aqui. Mas ela saiu aqui, não foi de forma negativa. Fica esperta às oportunidades que vão contar aí. Tem dinheiro chegando, tem oportunidade, tem prosperidade, tem alegrias. A carta da raposa veio, vou repetir, mas ela não veio de forma negativa, tá? Ela fala para que você tenha atenção. Atenção! E alguém que estava longe pode voltar aí, né? Tipo assim, alguém que estava meio afastado de você, não estava dando notícias e tal, tal, tal. Pode se manifestar aí nessa segunda-feira, viu? Paga para ver. Pode se manifestar com a mensagem, com a ligação. Ih, minha filha, não estou falando. Tá bom para reconciliação, tá bom para amor novo. Só sei de uma coisa, a espiritualidade vai te honrar de alguma forma, viu, Leão? Justiça no amor. O que será essa justiça no amor, hein? Será que é você pedindo para aquela pessoa pague o que fez a você? Pode ser, né? Uma energia da moça. É. Para os relacionamentos já existentes, né? A tendência é melhorar. Principalmente nos casamentos, onde você sabe que a pessoa te ama e você também ama. Me parece que o relacionamento vai dar uma melhorada. Isso é muito bom. Desculpa, gente. Vamos lá. Ah, é. Estou aqui agora para... Eu tirei para o Leão. Agora é para a Virgem. Virginiano, virginiana. Transformação, colheita para você. Sonho realizado, realizado, realizado. O que você quer realizar aí de sonho? O que você pretende aí para a tua vida? Aqui fala que nessa segunda-feira você pode dar um passo, ou até mais, né? Em busca aí de realizações. Fim de sofrimento, boas notícias, colheita para muitos de vocês. Colheita na prosperidade e colheita no amor também. Júlio, o que é colheita no amor? Colheita no amor, por exemplo, você fez um trabalho na espiritualidade. E está esperando a resposta. Ou você aí recebendo, de volta do universo, né? Aquele perdão que você já lançou. E me parece que foi reconhecido. E o universo te dando a oportunidade aí de ter essa chance. Que essa pessoa, na realidade, tem uma chance com você. Porque, na realidade, você já liberou o perdão. Caminhos abertos, tá, tem. Mas aqui está falando, ó. Eu tenho duas situações para você ir no trabalho. Pensa direitinho. Pensa. Raciocina. Para você não fazer uma escolha errada. Alegrias e comemorações para vocês. Isso é por um grande número de pessoas, tá? Alegrias, comemorações. Pode comemorar uma vitória. Pode comemorar aí um aniversário. Né? Tem uma comemoração aí. Bem perto de você. Libra. Libriano, Libriana. Boas novas aí. Desculpa, gente. Estou dormindo quase nada. Boas novas aí para vocês. Novos amores. Reconciliação. Contorno de dificuldades. Você que está passando por dificuldades aí. Notificação. O segredo a ser descoberto. Agora aqui, pegou. Esse segredo a ser descoberto pode gerar uma discussão. Ai, que droga, né? Calma, calma, calma. Que não é para todo mundo. Aí tá. Aqui fala de uma briga que pode ser causada. Mas aqui também fala de uma notificação que pode chegar. Que vai te trazer alegria. Tá? Estabilidade aí para vocês. Né? Demonstração de amor. De repente aí uma declaração de alguém que vai te pegar aí de surpresa, né? Enfim. Vamos lá. Uma cartinha da moça. Então, gente. É uma carta que eu não gosto de tirar. Eu não gosto mesmo. Se eu pudesse, eu tiraria, eu arrancaria do baralho. Mas, enfim, né? Faz parte. Uma notícia de uma perda, tá? Uma perda de alguém. Alguém conhecido aí. Tá? Eu não gosto dessas previsões, não. Escorpion. Ai, gente. Eu recebo. Escorpion. Boas conversas. Surpresas. Demonstrações de amor. Carinho. Um encontro. Uma promoção aí no trabalho. Mas fala também que um grupo aí, 25% do grupo, me parece que vai ter que tirar um tempinho para refletir quais as decisões serão tomadas. Eu acho que eu estou nesse grupinho aí, tá? Estou mesmo. Ah, porta de trabalho. Espiritualidade abençoando, abrindo portas, né? Solucionando algumas questões pendentes aí. Às vezes é necessário, tá, gente? Tirar um tempinho para a gente estar fazendo isso. Na saúde, cuidado, gente. Alguma dificuldade relacionada a abuso, a excesso. Muito cuidadinho aí. Ó, novidades aí para você. A dificuldade, ela vai ser transposta? Vai. Aqui, uma energia de gravidez também, Escorpion. Vamos tirar aqui uma cartinha da moça. Então, né? Ah, eu não quero isso. Eu vou transmutar. Né? Alguns chororôs, alguns reclames, melancolia, até depressão. Né? Pode bater aí a sua porta. Gente, vamos transmutar essa energia? Isso. Aqui, eu vou botar aqui a carta contrária. Isso, gente, é... Não é para todo mundo, né? Mas, às vezes, quando a gente acorda de uma situação, passa por situações traumáticas, às vezes, sobra isso aí para a gente. Não é verdade? Sagita. Sagitariano, sagitariano. Ok. Sagita, olha só. Aqui fala, né? O cavaleiro vem falando aqui da possibilidade, né? De cura dentro de casa. Cura de alma, cura de corpo ou mesmo dentro da família. Aqui, alguma coisa... Eu vejo algo entrando para você financeiramente, mas eu não vejo algo assim grandioso, não, tá? Poxa, mas nessa situação atual, né? Que o país está passando, vai vir bem a calhar. Confirmou o dinheiro aqui, tá? Me parece que alguém vai te beneficiar de alguma forma. E aqui fala de uma mulher. O que é que é ele beneficiar de alguma forma? Te ajudar, de repente, a estar ganhando essa prosperidade aí. Eu vi uma quantia pequena aqui, mas aí abaixo eu vi uma quantia maior. Muitos de vocês preocupados. Ó, a carta do Lírio veio como atrapalho agora. Não, veio como prosperidade. Muita preocupação com conta, com relacionamento desfeito. Nossa, preocupadíssimo, Jesus. Roubo de energia de monte. Caramba. Vamos transmutar essas energias. Isso para um grupo, viu? A energia da moça. Vamos lá. Amém. Então, você que está preocupado, preocupado com dívida, preocupado com relacionamento, aqui fala de bons negócios que chegam no setor financeiro e fala de união também. E essa união pode ser sentimental, gente. Vamos esperar aí. Desculpa. Capricórnio. Capricorniano, Capricorniano. Ó, tem novidades aí. Tem viagens, tem compra ou venda de casa. Tem aqui movimentações. A carta da gravidez veio também para alguns de vocês. A energia aqui é de movimento, a energia aqui é de realizações, tá bom? É uma energia de muita movimentação, de mudança, mudança de casa, cidade, estado. Bênçãos aí para vocês. Que bacana. O Lírio veio como bênção, veio como prosperidade. O Lírio veio como bênção, prosperidade. A carta do trevo também veio com prosperidade. Você só não deixa ninguém ficar se metendo. Gente, se você sabe que a pessoa é cri-cri, para que você vai contar as coisas para ela? Ela vai dar a opinião dela. Evite contar. Veio aqui a carta do barco de novo. Aqui fala de reconciliação, aqui fala de viagem, movimentação. Transformação. Algo que estava assim vai ficar assado. Algo que estava cru, assado. Tipo, vai inverter histórias aí. Aguarde. Gente, para maiores esclarecimentos, fazendo uma consulta. Porque esse jogo aqui, ele é um jogo para um grande número de pessoas com diferentes energias. Mas para os signos aí decorridos a datas aí do mês. Mensagem da moça. Ah, não fica com pressa, não. Não é na tua hora, não é na tua hora. Do jeito que você faz, não deu certo. Não está dando certo. Ou fez e não deu certo. Então, espera a espiritualidade trabalhar aí, sem pressa, sem desespero. Aquariana, aquariana. Aquariana. Aquariana, aquariana. Saúde aí, melhorando. Pessoal que estava dodói, ou que tinha alguém na família dodói, estava preocupado. Eu vejo melhoria na saúde aí. Uma bênção, um presente, uma dádiva aí chegando para vocês, aquários. Algo aí de Deus para muitos de vocês aí. Bacana. Ó, tem porta de trabalho, tem promoção, tem encontros. Só que, deixa eu te falar, eu estou vendo um encontro que vai ter briga. Para um grupo menor aí, mas tem. Tipo, vocês discutirem, casais aí discutirem por seu nada. Aí eu tirei o contrário. Mas aí eu vou nessa terceira de calha, porque eu já tinha tirado o baralho encantado. E no amor, a ansiedade grita. Gravidez, desconfiança de gravidez para algumas aí. Algumas realmente podem estar, outras só a desconfiança realmente. E isso está te causando mal, principalmente assim para o teu emocional. Está ficando abalado. No amor ainda, fala que se você não zerar a tua ansiedade, vai ficar difícil as coisas acontecerem. Parece que, né? Você vai ter que transformar toda essa energia de ansiedade em uma energia melhor aí de perseverança. Não é verdade? Pessoa intermediária. Gente, você que está num relacionamento, o relacionamento está esfriando. E você não sabe por que a pessoa mudou do nada. Pode ser que tenha uma pessoa atrás dessa história, tá? Para a mudança dessa pessoa que está com você. Infelizmente, qualquer coisa está desconfiada? Marca uma consulta. A gente odeia semear a dúvida. Mas eu não posso deixar de falar também, porque senão não seria eu. Peixes. Peixinho querido. É, peixinho. Que chicote é esse, hein? Traição. Briga. Está pedindo muita sabedoria. Não baixa seu nível, não, tá? Às vezes as coisas acontecem para você enxergar quem e quem. Não é todo mundo que você pode confiar cegamente, viu? Movimentações aí tem, reconciliação tem. Reconciliação, mudança, viagens. Uma justiça feita para você. Ou seja, em seu favor. Aqui a rivalidade está separando. Aqui uma história, uma energia aqui de rivalidade. É como se alguém quisesse atrapalhar o teu relacionamento. A espiritualidade não permitisse. Olha que bacana, gente. Já pensou? Essas brigas aqui do início me preocuparam um pouquinho, né? Mas acredito que a gente transmutando a coisa muda de figura, né, gente? A gente não é obrigado a viver uma energia. Vamos lá tirar uma carta da moça? Mudança aí para vocês, tá? Pode ser uma viagem, mas pode ser mudança aí de vida, mudança de atitude, mudança de casa, né? Quando a gente pode inovar, quando a gente pode mudar, isso é muito bom. Então, se vier a mudança, não resista, tá? Que tem tudo aí para você realmente prosperar, crescer, né? Eu sei que está muito difícil, peixes, para alguns aí, né? Um ânimo, um incentivo. Mas, com certeza, essa segunda-feira, acho que vai chegar aí um incentivo maior aí, que vai fazer você fazer tudo, né? E gastar menos tempo e gastar menos munição espiritual. Tá bom assim? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Eu quero desejar a vocês uma excelente semana, que Deus nos abençoe grandemente, tá? Ó, um beijo de luz, gratidão, gratidão e namastê. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.